Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho e hoje falaremos da Summer Fruits da Factory, certo? Mas, antes da gente falar aqui do tabaco, siga a gente nas redes sociais e segue aí Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Então, estamos em todos os cantos. Fiquem com o Hot To Pack e a gente já volta. Fiquem com o Hot To Pack. Vamos começar aqui falando sobre o Hot To Pack. Como sempre, um padrão que a gente faz aqui, a altura do pino central é o nosso nível para colocar o tabaco. Depois disso, já acaba virando o excesso. Pelo menos para a gente aqui, a gente costuma e prefere utilizar assim para ter um controle melhor de calor, evita queimar e também evita que as bolinhas ou borbulha quando acontece no tabaco, pegue no alumínio e dê aquele gostinho de queimado. O tabaco em si, ele é pequeno para médio, tem uma quantidade de melasso considerável. Se você mexer bem a embalagem, você vai ver que vai umedecer totalmente o tabaco e vai até ficar um pouco líquido aí em algumas partes. Até mesmo pela quantidade de tabaco e a característica úmida, molhada do fumo, a gente aconselha sim a manter essa média aí de tabaco na altura do pino central. Logo de cara, quando você abre a embalagem, você sente um cheiro muito forte de manga. A manga é muito presente e bem de leve você e você consegue sentir um cheiro de maracujá, talvez. Eu estou um pouco confuso nesse ponto, mas você sente um azedinho bem legal. Eu pelo menos assemelhei ele muito a um maracujá. Não consigo identificar uma terceira fruta. Para mim é um pouco complexo passar de um terceiro sabor aí dentro de uma essência. Às vezes acontece de identificar, mas nesse aqui o que eu senti muito foi manga e maracujá. Assim como no cheiro, a manga prevalece e predomina o momento inteiro. Você não sente o maracujá logo de cara. Demora um tempo e você vai sentir o maracujá pelo menos comigo depois de uns 20, 25 minutos. Aí sim você começa a sentir alguma coisa de maracujá ali no meio. Muito fraquinho também. Nada que vai predominar ou contaminar ou deixar até o arguile com gosto, um cheiro muito forte. O volume de fumaça é esse aí. Não tem o que ficar esticando, não tem o que ficar alongando. Faz fumaça. Quem gosta garante aí uma sessão bem legal, bem agradável. E o sabor, mais uma vez, é um sabor muito bacana, muito presente. Eu gostei bastante desse sabor aqui. A gente vai ficando por aqui. Passa lá no site do 2bob.com.br. Utilize o cupom HBE10 e você garante 10% de desconto nas compras acima de R$ 150,00. Segue a gente nas nossas redes sociais, passe lá também no Spotify ou no agregador de podcast que você prefere e procura por resenha HBE. Nossas lives de terça-feira sempre ficam disponíveis no formato de podcast. Às quintas a gente aparece pelo Instagram pra bater um papo com a galera. Então se você quiser participar, segue a gente lá e quando a gente estiver online, faz uma solicitação em que você vai entrar e participar conosco. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!